Vamos nessa então, manos! Aqui no Street 4 no canal, o famoso Ken Farofa. Eu não manjo muito do game, né? Nunca fui muito de Street Fighter. Sempre joguei mais Mortal Kombat na minha vida gamer. Mas eu vi alguns tutoriais de como dar uns combos e tals. E estamos aqui em algumas partidinhas, jogamos algumas partidinhas online de Street Fighter 4. Aqui no PC. Opa, já entrou um cara aqui no ring, velho. Entramos aqui, vamos nessa. Selecionar o nosso personagem, Ken Farofa. Famosa Farofa, né, mano? Pra quem não sabe, Farofa é o famoso cara que não manja muito, é um amador, né? Ele faz coisas básicas com o personagem. Só a Tom Hadouk aqui dá a famosa voadora com chute e rasteira depois, né? O famoso cara iniciante. Olha só a chunizada, velho. E essa sonha é chata pra cada um, mano, que ela fica dando esses chutes em cima de você. E não sai do seu pé, mano. Opa, olha só. E pra falar a verdade, pessoal, eu só sei fazer um combo com quem. Eu sou bem, bem, bem noob no game. Mas a gente vai treinando e vai se divertindo. O importante é se divertir, né, velho? Precisa se divertir e não ficar se estressando com derrotinha besta, né? E a gente vai aprendendo aos poucos conforme vai jogando. Olha só. Até que o cara não é... O cara joga bem, mas tá dando até... Tá pegando mole comigo aqui. Ah, mano, não. Não faz isso comigo, não, velho. Agarrãozinho é muito chato. E falam que Street 4 é um dos mais fáceis pra gente estar aprendendo a jogar, né? Um jogo bem legal, mano. Bem maneiro da época do 360 e do Play 3. Nossa, velho. Chatona, mano. Olha. Simplesmente não consegui acertar nenhum golpe. Errei ali até o pulo, mas consegui... Ó, ó. Nossa, esse é muito lindo, velho. Conseguimos encaixar o combo ali. Que eu aprendi aqui. A gente dá dois socos, né? O soco médio, o forte. Depois dá um Tatsu e finaliza com um Shori. Coisa bem básica que eu aprendi. Mas de resto eu só sei fazer isso mesmo. Soltar o Special do Ken aqui. Eu ainda não manjo. Tem que treinar bastante ainda com o personagem pra gente fazer uns combos maneiros. Perdemos uma. Perdemos uma. Vamos pra próxima aqui. Estava sem fuga no final. Você precisa treinar esse vigor. Olha só. O famoso Tatsumatsu Pukiyaku. O ataque da corujas, né, velho? Para os... Famosos jogadores de arcade de plantão. Trocar aqui a roupa do Ken, mano. Vamos com a roupa azul. Esse negócio de 1, 2 e 3 também eu ainda não manjo. Vamos pesquisar lá depois. Street é um jogo bem... Bem complicado da gente estar aprendendo, né? Bem complicadinho, mano. Para quem for jogar profissionalmente aí. Tem muita coisa nesse jogo, velho. Muita, muita coisa mesmo. A gente está aprendendo os personagens. Combos e tal. Os agarrão. Contra-ataque. Muita coisa, mano. Estão aqui jogando contra o Eleven. Eleven, Eleven. Nossa, mano. O cara já encaixou com o vizinho aqui. Vamos ver se eu... Opa. Não foi. Bloqueou tudo. E a filha da mãe, cara. A cara só ficou no soquinho. E no chute fraco. Acabou detornando comigo. Não deu bom. Não deu bom, velho. E o jogo é bem bonito para os produtos atuais, velho. Bem bonito, mano. Opa, cara. Pula não, mano. Pulou, leva a Shorin, hein? Pulou, leva a Shorin. Olha, filha da mãe, cara. Não para, mano. O cara não para, velho. Isso aí... Ah, pensei que tinha bloqueado. Não foi. O cara simplesmente não para, mano. Ih. Nossa. Opa, acertei. Ah, não foi. Agarrou. Filha da mãe. Agarrou e eu morri. Aí entrou aqui um cara novamente para a nossa última partida. Ah, não. Esse cara de novo, velho. Brincadeira, hein? Acho que só tem esse cara jogando Street 4 atualmente, né? Só pode, velho. Vamos lá aqui. Opa, riozada. Aí gostei, hein? Duelinho clássico aqui de Street. Ken vs. Ryu. E o Ken e o Ryu são personagens bem fáceis de estar aprendendo, né? São os basicões, os básicos aí. E a gente tem no Street. Por isso que eu escolhi começar aqui com o Ken, né? Aprender os combos com ele. Olha só, mano. Nossa. Já levou ali como de 3 hits com 2 hits com Tato que eu aprendi. Ih, nossa, mãe. Tem que acertar o time do Shory também. A gente tá tirando o watch aéreo dele. Beleza. Aqui já tá melhor. Já tá melhor já a partida. Ó, ó. Mano, esse jogo é muito lindo, velho. Os efeitos especiais do Street Fighter são incríveis, velho. Nossa, mano. Era pra ter batido nele ali, velho. Não deu. Não conseguimos. Deu o brecha. Tem que bater, velho. Tem que aproveitar as oportunidades. Tá valendo o que ela levou. Aqui o primeiro round. Vamos para o segundo. A famosa farofinha, né, velho. A gente começa ali com... Dá um pulo. Pulo com um chute e depois uma rasteira. Aí, o cara já mandou o combo dele já, mano. Pulou a rasteira embaixo. Hadouken. Soltou o Special. Opa. Opa. Ó. Ah, nunca tô, velho. Nunca tô, mano. Ia ser muito lindo. Mas eu acho que deu... Eu tô fazendo o short errado ainda, né. E esse short mais longo aí. Que é com um ataque forte. Opa, mano. Ganhamos aqui, velho. Essa foi muito linda, velho. Olha a minha vida. Olha como a gente ganhou. Até um replayzinho pra vocês, velho. Ó, ó. Receba. Tô soltando o short errado. Tenho certeza. Joinha maroto, mano. Acho que eu tenho que dar um médio aqui depois do Tatsu. Eu acho que vai dar pra incrementar um especial depois. Nossa. Mas tá indo, mano. Diferente das outras partidas aqui, a gente conseguiu dar bem mais dano. Mano, ganhamos de um round aqui do cara. Uma virada sensacional. Nossa, filha da mãe, cara. Encaixou o Hadouk na queda, velho. Foi linda, foi linda. Essa partida foi incrível, mano. Mas a gente precisa treinar mais, né, velho. Treinar mais no Street. Sai um pouquinho do Mortal Kombat. Sei um pouquinho do Netflix. Mas a gente precisa ter comenta. Inscreva-se.